E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordeus Mobile. Então, vocês podem ver aqui a minha base pegando fogo, né? Porque estou participando aqui do KVK, mas só que tomei um ataque, porque o que a gente fez? Deixa eu mostrar aqui a atualização, né? A gente conquistou um forte, né? Então, está aqui a tropa que eu reforcei. Mas eu não tenho assim, tropa tão forte, né? Então, eu fiz o teleporte mais ou menos por aqui. E aqui não pode usar escudo, né? Então, alguém assim... E nem deu tempo de eu colocar anti-scout, né? Que é o anti-sondagem, né? Senão eu teria colocado, né? Aí, quando eu mandei reforço, um cara que estava aqui, ele já sondou e me atacou. Atacou assim, né? Tipo... Com T3 ainda, né? Mas eu não tive assim zero prejuízos. Por exemplo, porque eu deixei as tropas guardadas. Eu deixei as tropas guardadas. E as restantes eu tinha feito ninho. Cadê? Eu tinha aberto ninho, entendeu? Então, as tropas, eles estavam protegidas. Então, eu tomei um ataque aqui. Cadê? 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 Aí, eu tomei ataque, mas o cara não levou nada. Né? Ó. Deixa eu mostrar o tipo de tropa que ele veio. Ele atacou com T3. Eu podia ter até segurado, mas... Eu nem... Eu não quis perder tropa, né? Então, eu deixei. Então, uma vez que você toma ataque aqui no... Eles chamam de Wonder. Ou maravilha, alguma coisa assim. Se você toma ataque, automaticamente você é teleportado pra outro lugar. Aleatório. Né? Aí, eu fui lá pro PQP aqui, né? Aí, eu usei vários aleatórios pra ficar mais perto possível. Então, o mais próximo, eu acho que eu usei uns... Sete, oito aleatórios. Eu caí mais ou menos aqui próximo ao forte, né? Então, vocês podem ver a minha base pegando fogo, né? E o bom é que quando você conquista o forte, você ganha 10 mil pontos por minuto. Então, assim, você consegue bater o KVK individual rapidinho. Ó. Né? Eu demorei, tipo... Quase três, quatro horas pra chegar no... No 800 mil. Mas via farm. É lógico que também tomei vários ataques e perdi tropa, né? Tanto é que vocês podem ver aqui. Meus T3, assim. É porque eu tomei ataque. Né? Eu fiquei conversando aí no telefone, né? Com a minha mãe. Aí, esqueci do horário de KVK e esqueci de tirar tropa, né? Da coleta. Tomei ataque, ó. Minhas tropas aqui no hospital, né? Então... É. Besteira. Besteira minha, né? Mas é isso. A gente tá ganhando as pontuações easy, né? Praticamente. Então... Vai bater assim o KVK rapidinho. Então, vamos ver como é que tá. Ó. Quando eu fiz, já tava no 919, né? Já ganhei aqui. Passo quase sete minutos, então eu já ganhei 70 mil pontos, né? Então, só falta só mais 820 mil pontos pra finalizar o KVK, né? Aí pro farm também, pra ter velocidade. De qualidade de coleta, eu ativei isso aqui. Cadê? Eu usei isso aqui. Que melhora a coleta em... 50%, né? Então, ele dura 24 horas. Então, é ótimo pra você... Pra quem não tem assim tanto poder, né? Ou tantas tropas. Pra você também... Reduzir, né? O tempo, né? Pra você finalizar o KVK, entendeu? Então, a minha secundária... Eu acho que minha secundária tá onde? A minha secundária tá... Deixa eu... Vou até fazer o share. É, então... Minha secundária tá aqui. Então, tá aqui, né? Próximo ao forte também. Eu acho que gastei uns 10 aleatórios, né? Aí tava em fúria. Mas eu não posso usar escudo, porque se eu usar o escudo, as tropas vão retornar, né? Então, não vai dar certo. Cara, será que já dá pra pular o VIP? Não, é... É na secundária, né? Aí eu não vou poder usar o escudo, se eu não me engano. Se você tem tropa reforçada, não dá pra usar o... Neninho? Que ninho? Ah, nem vou arriscar, velho. Então, a gente tá fazendo aqui o KVK. Eu não vou conseguir botar escudo, porque minhas tropas estão lá... Reforçando. Então, esse é o jeito de você... Poder fazer o KVK, né? Então, algumas tropas você deixa guardado. Outras você deixa farmando. Por exemplo, deixa o farm. Coloca tudo de tropa. Mas eu não tenho tanta tropa, porque eu ainda não tô tão forte, né? Então, eu não faço assim tanta tropa. E esse aqui também é legal. Até, eu acho que... Ah! O que mais que eu ia falar? Eu já tô quase assim finalizando aqui a parte dos familiares. Meu altar já tá no level 24. Então, eu só preciso de mais ou menos uns 40 mil gemas pra poder comprar mil desse aqui. Eu upo o altar. Upando o altar, eu consigo upar o academia. E upando o academia, eu consigo já destravar os tropas T4. Então, eu acredito que ainda esse mês, né? No mês de novembro, eu já consigo finalizar, né? E esses aqui, é lógico, eu vou usar os auros tecnológicos. Então, vai ser praticamente que instantaneamente eu vou conseguir ganhar os tropas T4. Então, eu acho que entre uma ou duas semanas, eu consigo tirar, né? Os tropas T4, né? Ainda esse mês. Tem esse evento aqui do... Cadê? Do 1 mais 1, double, cupom em dobro. Então, você compra um pacote e você ganha outro, né? Então, da última vez, né? Que teve essa promoção, eu não consegui comprar. Por quê? A promoção que eu tava querendo comprar era do... Do baú de caça. E não tava tendo. E hoje tem. Então, eu vou comprar daqui a pouco esse baú de caça, né? E é lógico. Tipo, depois que eu... Eu tenho que usar o cartão de crédito, né? Então, depois eu corto o vídeo. E depois eu mostro, assim... Os itens que vieram, né? Mas eu preciso bastante desse Hunter's Flame pra poder... Opa, os itens, né? Que é o item mais difícil de você se obter, tá? O que mais que eu ia falar? Vamos ver como é que tá o nosso... Olha que rápido! Você junta assim rapidinho, né? Então... Aí também tem que ver o seguinte, que... Tinha três carinhas aqui, né? Aí quando ele tava sozinho, eu falei... Puts, a gente mal chegou, a gente ia perder, né? Mas depois que chegou a galera do reforço aqui, né? Aí os três vazaram. Então, a gente tá aqui tranquilamente, né? Ganhando aqui as pontuação. Cara, eu espero finalizar esse KVK porque... Nossa, eu não gosto de ficar farmando porque você perde muito tempo. Então, só mais... Deixa eu ver... 77 minutos, uma hora. Nossa, é quase uma hora então. Porque se cada... 10 mil é um minuto, então você precisa de 77 minutos. É... Mas assim é bem mais rápido do que você ficar ganhando em farm, na minha humilde opinião, né? Aí eu posso fazer até o seguinte, eu posso até... Coletar... Cadê, 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 cadê? Vou cancelar o Ninho aqui. Eu vou cancelar o Ninho. Por quê? Porque pra turbinar, eu uso pra coletar. Né? Olha que genius, né? Então, eu uso o útil e o agradable. agradável então isso é também uma das formas de acelerar o kvk o chave cá o nosso toque bem no no cantinho né então a gente pega aqui 157 e o restante eu vou abrir ninho ninguém 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 cadeninha esse aqui ninho ali ataque 8 horas é então assim a ser eu acelero aqui a finalização do kvk e também é bom você apontou bastante né no kvk assim ajuda o o reino a gente ganhar porque você ganhando kvk a gente ganha gemas e eu preciso de muitas gemas a gente ganhar quem ganha ganha de 1 a 5 level do de gema quem perder ganhar até 1 e 2 é o level né do de gema né então preciso muito de gema para poder e o pac o meu altar e e destravar né as tropas as esperadas tropas de quatro né então vamos lá eu vou deixando rolar o o game play né enquanto a gente está ganhando aqui a pontuação o cara é é uma boa né e aí tá aqui e nas tropas de três né a nossa então você precisa de setenta e três minutos minutos e né se é se um minuto dá 10.000 você precisa de quase uma hora e alguma coisa né mas nesse tempo eu vou diminuindo pois eu estou formando também né então ó ó o amor amor com açúcar né acho que eu vou fazer o mesmo também com a minha a minha a secundária eu vou cancelar aqui o o ninho eu vou fazer aqui com a minha secundária para ele a minha secundária tá onde ea secundária minhas aqui a minha secundária vocês podem ver ele e vocês vão ver também a movimentação na minha secundária é bom vocês podem ver a movimentação da minha conta secundária a minha conta form e eu gastei a locadora ator deve ter usado o aleatório né que nem o cara comentou né faz aleatório e manda de longe né mas fiz besteira fez besteira é eu não participava muito desses eventos né porque ainda também não sou tão assim tão tão forte eu não tenho tanta tropa né mas é assim que a gente vai aprendendo né o que mais a deixa eu mostrar eu vou mostrar minha conta secundária atacando bom então vou atacar aqui cara qualquer o e o o o combinente desse aqui desse troupa o a combinação é o matedouro de demônios e perseguidor e ''exe aqui'' e ''exe aqui'' então vocês vão ver a minha secundária atacando a secundária estou usando o celular tá 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 A gente tem que tirar E caraca, não matou Deixa eu aumentar aqui as... Beleza, matei Onde eles estão? Bom, por enquanto tá, opa, os caras já vão atacar, acabou a alma mata Quem é que tá? Quem é que tá? Tá fazendo scout aqui Quem é que tá aí bisbilhotando a gente aqui Nossa, grupos velho O cara tá lá no pickpets É, não é tão forte, mas eu não sei se essa informação tá errada, né? Pô, aqui tava uma bomb, velho Os caras é foda Deixa a gente farmar aqui De boas Tranquilamente Aqui tá retornando, né? Então deixa eu botar pra coletar Vou cancelar aqui o ninho Ninho, ninho, ninho Nossa, a gente conquistou dois fortes Que legal Que legal Lunar e céu, né? Lunar e céu Lunar e céu Céu Lunar Acho que eu vou mandar troca aqui Será que fica em dobro, então? Boa! Será que ganha pontação em dobro? Pertannos em dobro forte lunar vou mandar a tropa também da minha secundária aí vocês vão ver mais uma seta entrando vou mandar uns mil cavalos ó, seta vindo, esse aí é... caracos nossa, vou torrar o acelerador vamos, Curucus, vamos, Curucus aí vai ser pontuação em dobro que maravilha, aí sim, aí sim, vai terminar o KVK rapidinho vamos, tropa, opa, já tá chegando já tá chegando, já tá chegando agora deixa eu ver aqui, ó vamos ver a pontuação 156 vai ter... nossa, subiu 2 aqui nossa 20 mil pontos cara, então vai... em meia hora agora eu vou, vou terminar o KVK que beleza ponto por minuto que beleza ih, já era vocês estão vendo aqui a flecha, né então já vai vir ataque é realmente alegria de pobre durapurco aqui por enquanto tá sussa, né a nós vermelies Valeu, senta Zerubi Oi, quem é que o animal é que tá 170 de poder, esse aqui, nossa mano Nossa, onde que ele tá esse, ué, 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 cadê Acho que o cara tá lá no PicP, ó, cadê Ah, tá vindo aqui, ó, T28, Lion King, o Rei Leão Ah, whatever Cara, só mais um pouco, cara, só mais um pouco Nossa Uma coisa que eu comento é o seguinte Que a nossa guilda se melhorou muito dos Dos três meses pra cá, né Então a gente, nossa, a pessoa tá, tá bem forte Então, antigamente a gente nem pensava em conquistar um forte, né Agora já tem várias pessoas que já conseguem conquistar o forte Então é uma coisa assim bem, bem bacana Enquanto outro forte, meu, ninguém tá querendo conquistar aqui Tá de boas Esse aqui, vamos ver quantas tropas a gente tem A gente tá com... A gente tá com pouca tropa aqui Vão atacar aqui com certeza Tá com muita pouca tropa Ó, esse aqui pelo menos tem tropa Ó, tem quase um milhão Esse aqui vai ser um pouco mais difícil Porque já tem umas tropas legais, né E até me coloquei umas... Uns T3 aqui, né Só pra reforçar, né Mas aqui, os caras já, já, já xeretaram Vai ver que não tem tropa Então vai vir atacar, ó Vai pintar um cara aqui e vai atacar Tenho quase aqui certeza Aí depois feito isso... Ó, falei O cara já, já colou aqui Ó, já, já colou aqui Vazou Eu acho que ele vai fazer o seguinte Antes de bater, ele vai liberar as tropas Mano, contanto que eu ganhei meus pontinhos aqui O máximo possível Vamos, 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 vamos O cara vazou, meu Esse aqui, hoje É fortinho esse daqui Ah, já era Já era, não vai segurar não Não vai segurar Com certeza esse cara tem T4 Nossa, morreu as tropas Desculpa, perdi deixa eu colocar minhas opa o cara já veio aqui pedras 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 47.000 pedras esse cara também não é fraco não em eu acho que ele é reconquista se reconquistar eu mando minhas tropas aí para parasitar nossa cara tu não tá querendo atacar aqui hein ae nossa ele tá só com um vou esperar sossegar é nem adianta eu mandar acelerar que o cara vai atacar e a base aqui aqui só deve ter titã né não 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 E aí E aí E aí Ó, veio mais um aqui pra reforçar, né Então eu vou É Eu vou reforçar aí Ah não Aqui é instável, não dá pra mandar Eu colo mais um aí Ah não Falei, falei que dá pra pegar a paz Ó, preço é demais Quando eu já Quando eu vi, né Tipo Eu lembrei desses caras, ó Esses caras aqui Acho que tava Se eu não me engano Eles estavam aqui tentando Conquistar nossa base Nosso forte, né Aí eu vi que eles cagaram Quando a gente colou Dois, três ou quatro Aí eu falei Meu, esses caras são cagão No mínimo Ó, os caras já Já reforçaram aqui Então O nosso líder tem que tá aqui Mas o cara Tá fora, né Então Aí complica Tem que tá o líder Se tiver o líder Se tiver o líder Acho que a gente consegue Aí Aí nem vou mandar Porque vai ficar nesse vai e vem Tipo Manda a tropa Ataca, contra-ataca Ataca, contra-ataca Então Esse eu vou Pass Vamos ver o meu solo points No KVK Ó Faltam só mais Quarenta minutinhos Enquanto isso Eu também vou Turbinando aqui Com as Com os meus farms Mas aqui tá de boas, cara Isso 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 aqui Ajuda, né O que é massa Que eu ia fazer Acho que eu vou Colocar mais tropas Aqui Aí você pode ver Também o ninho Aqui Ué Tomei ataque Preciso curar então algumas tropas Minhas tropas Protegidas Protegidas Ah, o cara desistiu O que ficava nessa de ataca Contra-ataca Então Nem rola Deixa eu ver Aqui também Aqui Esse aqui Esse aqui Também acho que dá Esse aqui Esse aqui tem Alguém de Tokaya Tem muita gente Esse aqui A gente estava Cometa Mais ou menos Esse aqui dá Quando não tem aqui Com certeza não deve ter Deixa alguém atacar Depois eu reforço Aí Então fiquem ciente Aproveitem para fazer Esse Esse promoção Do 1 mais 1 One plus one Ou double coupon Então você pode ganhar Mais uma Mais um baú Então é ótimo Para você Melhorar o site De casa Porque No preço de 1 Você está ganhando 2 Então cara Vale a pena Para você melhorar O seu site De caça Com isso aqui Então fica essa mega dica Aí só vou gravar Um pouco mais De alguns minutos Assim Aí já vou comprar O pack Da última vez Eu não consegui comprar Porque não estava Disponível Esse set de caça Até ontem Esse evento Começou Estava disponível Desde ontem Mas ontem Não tinha O set de caça Veio acho que Só hoje Então eu preciso Aproveitar Essa promoção Tá atacando alguém Aqui Se o líder Tivesse cara A gente ia conseguir Tomar base Então na base A gente consegue Quantos pontos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Só luar O paywander A base Se você Reforçar 50 mil pontos Por minuto Se você Comandar 20 mil pontos Não Se você Comandar 100 mil pontos Tá No caso dos fortes Se você Comandar 20 mil pontos Se você Reforçar 10 mil pontos Mas mesmo assim Cara Eu por enquanto Pra comandar Ainda tá Um pouco Longe Né Mas Nossa Termina logo Termina logo Pra você Isso aqui É pra quando Você Mata Tropa Esse é Pra quando Você mata Monstro Esse é Pra coleta Então Sempre é Bom Você pegar Ouro Ou Minério Que você Ganha Bastante Ponto Tá Quero Terminar Logo Esse KVK Assim Eu fico Livre Opa Mas Vocês Vão Ver Aqui Ele Tá Retornando De coleta Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Aê Nossa 20 mil Pontos Caracos Aí sim Cadê Minério Minério 1,3,5 Opa Tomaram Mais um Forte Cometa Conseguiram Cometa Cometa Aê Vou mandar Tropa Então Cadê 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 Ah Cara Eu vou mandar Com a minha Secundária Cometa Vou mandar Cometa 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 Não dá pra atacar não. Esse aqui também dá pra atacar, gente. Nossa, esse aqui tá, falta quanto? Três minutos. Ai, Curpus! Ah, acabou. Gastei acelerador à toa. Tá com aqui, velho. Eu tô sem marcha. Nossa, já são sete horas. Já reforçaram. Nem dá mais. Vai pegar quem? Nehão. Será que é taco aqui? Ah, tô sem marcha. Opa! O líder tá aqui. Ué. Ah, não. Só vou mandar tropa depois que estabilizar. Porque não adianta eu mandar acelerar e os cara retomar de volta, né? Então... Cara, falta pouco. Só quero terminar esse solo. Ah, tô sem escudo também, né? Ah, tô sem escudo também. Ah, tô sem escudo de volta, né? Ah, tô буд supply com lim월. Ah, tô sem escudo, sim. NãoInstiam antes. Ah tô sem escudo. Ah, tô sem escudo, tá oportuno- мар Mingleса. Ah tô sem escudo percoó дорется. Ah, tô sem escudo, táū. Ah, tô sem escudo, tá�니다. O cara querendo atacar do nosso reino, velho. Então, porque a gente não pode atacar, porque esse KVK é Kingdom vs Kingdom, por exemplo. Quem é do 855, é do 855 contra esses dois, do 4-2 e do 872, né? Então, a gente não pode atacar alguém que é do nosso reino, senão vai estar prejudicando, né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Quando não for KVK, você pode atacar à vontade, né? Porque não é KVK, né? Mas, nesse caso, é bom a gente não prejudicar as caras querendo atacar, meu. Ai, cada uma. Vamos ver. Então, aqui nem adianta eu mandar, porque vai ficar esse de ataca, depois revida. Eu só vou mandar depois que as coisas estabilizarem. Aí, por enquanto, eu vou ganhando aqui os meus pontinhos. Cara, finalmente, hein? A gente tá finalizando o KVK assim, tranquilamente. Sem muitas batalhas, né? Eu perdi tudo isso aqui de tropa, porque... Não é perder, é só recuperar de novo, né? Mas eu perdi porque vacilei mesmo. Tava no telefone e esqueci que tava rolando o KVK, né? Então... Mas as coisas acontecem. Tomaram forte de novo. Ó, o cara vazou. Porque ficava nesse vai e vem. Ó, quatro contra um. Opa, quem é que tá... Quem é que declarou aqui a guerra? Forte do cometa. Forte do cometa. Forte do cometa. Olha o líder apareceu. O líder está online. Se ele aparecer, nossa, vai ser de grande ajuda. Ah, ele não conseguiu. Ah, ele não conseguiu. Ah, ele não conseguiu. Ah, ele não conseguiu. Eu quero bater o KVK, 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 KVK. Olha, só mais 17 minutos. Então, 17 minutos fora os meus farms, que também vão dar uma acelerada. Acelerada, né? Ah, ele não conseguiu. Ah, não vou atacar? Vamos fazer o rally aqui. Acelerada, né? Acelerada. Acelerada. Ah, é? Acelerada. 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 Ok, sei lá, ali Ah, então vou reforçar aqui Cancelou o rally Cancelou o rally Vou ver mais um aqui Cancelou o rally Cancelou o rally Só mais 14 minutinhos para finalizar aqui o meu solo points Aí eu vou ganhar tudo isso Mas cara, acho que pelo tempo que você gasta nesse KVK Não é grande coisa não, tá? Eu esperava mais, tinha que ter mais baú de monstro Eu acredito que onde você mais ganha em item Da minha humilde opinião Então eu acredito que é no festival de guilda Tá? Lá você ganha presentes mais interessantes do que isso aqui, né? Vamos ver o que a gente tem no KVK normal A premiação Royal Royal, não é Royal ali É Kingdom Clash Eu colo mais um Eu até ia mandar tropa Mas... Opa, opa, opa Opa, opa O bicho tá esperto Vai recuar Vai recuar aqui, quer ver? Recua, recua, recua Recua, recua Tá tirando Tá tirando Tá tirando Tá tirando Só suando o cara na coleta Ha, 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 ha Eu acho que ninguém vai atacar, eu vou reforçar aqui. Eu tenho que terminar logo essa bosta, acelera, ver se não ataquem aí, enquanto eu vou dar uma, ah, bom, por enquanto eu acho que está estável, né, vou mandar minha secundária. Ah, alguém atapou minhas coletas, maldito. Ih, atacaram minha base. Ah, bom, por enquanto eu acho que estável, né. Ah, bom, por enquanto eu acho que estável, né. Ah, bom, por enquanto eu acho que estável, né. Ah, bom, por enquanto eu acho que estável, né. Esse cara procurando minha base Mas não vai achar nada Mas não vai achar nada Não vai achar nada Não vai achar nada É agora ganhando pontos em dobro Já vai acabar Acabou Terminei o KVK Solo É agora o KVK é bônus Então terminei aqui o meu Solo Earth Ganhei tudo isso aqui Acho que eu vou aproveitar para abrir os balzinhos Mais os aceleradores Deixa eu mostrar aqui Quanto a gente tem de acelerador Deixa eu colocar aqui Familiar Preciso comprar o set de caça Mas eu tenho que desconectar Mas o importante é que eu finalizei aqui o meu KVK A pessoa está querendo tomar base Aqui Esse cara não sossega Esse cara não sossega Só a hora de... Não... Não... Esse aqui já era Titã Cadê o Titã? Ah Chegou o Titã Titã é aquele que tem um bilhão de poder Tá? Os caras já vazaram Já vazaram aqui Vamos fazer a rally A gente vai perder aqui préparando o起to Tinta 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 Obrigado. O Super não está aqui dentro. O Super não está. O Super não está. O Super não está aqui dentro. 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 Ele falou que se não der para segurar ele ia cancelar. Se não cancelou até agora é porque... Cancela. 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 Não segura. Vamos ver o relatório. É o cara veio com bastante... Não ia segurar não. Deixa eu ver quanto de tropa que eu perdi. O cara colou aqui para me atacar. Vamos lá. 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 Já me sondo. Já me sondo. Já me sondo. Vou usar minha secundária para sonder esse bosta. Vou mandar o relatório. Deixa eu abrir meu WhatsApp. Vou mandar o relatório. 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 Ataquam Ai que bosta, eu caguei, filho de tropa, filho de tropa Esse cara só tá me esperando aqui Ataquam Garve, vej, espera, eu Tchau. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara nem tirou tanta tropa. A gente já fez quase uma hora e meia de live. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa é a primeira vez que eu vejo. Com vermelho e azul. Vamos lá. O cara atacou com o T3, cara. Eu conseguia segurar. Vamos lá. 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 Eu deixe registrado. Gravei aqui. Gravei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu. Minha tropa secundário. Quem é que está sondando. aqui. Vamos lá. 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 Acabou a mamada Pô, tava bom demais Acabou a mamada Pô, ainda não consegui bater no meu Na minha secundária, velho Pô, tá bom demais Vai ser um massacre aí Tô com medo Tô com medo Depois é preciso contabilizar o quanto de tropa eu perdi aqui Olha a minha base no fogo aqui Acho que não perdi quase nada de tropa Tropa são recuperáveis aqui Isso aqui já era Pô, esse rally que demora Pô, tá bom demais Ih, colou mais um aqui Colou mais um aqui Colou um ladrão aqui Vai liberar Olha a minha base Olha a minha base Aê, cancelou Bem na hora É Fugiu Ah O cara veio me atacar Cachorro morto Cachorro morto Cachorro morto Cachorro morto Deixa eu fazer o print desse aqui Cachorro morto Cachorro morto Cachorro morto Vamos lá. Vamos lá. Mega titã. Deixa eu ver o set. Caralho, velho. Tá tudo no mítico. O cara me ama. 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 vaza retornando tropa eu vou botar escudo eu vou pegar da minha secundária e deixar acelerar nossa eu tô aqui cadê minha secundária 502 404 404 414 ó aqui minha secundária eu dei uma acelerada aqui tá chegando tropa eu vou escudar o resto eu vou deixar pra farm aí eu vou escudar de 24 horas acho melhor já botei escudo eu vou botar um aleatório porque aqui tá muito manjado já deixou mudar aleatório aí ele sumiu como assim? deixa eu retornar aqui as tropas e aí e aí e aí tem que ver minha principal E aí E aí oi 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 e toda uma roupa já já tá finalizando cara sempre para com 24 horas acho que eu também vou colocar um de 24 horas aqui porque já bate minha meta né eu vou escudar de 24 horas e eu vou realocar beleza 24 horas beleza aqui tá muito manjado né então vou usar um aleatório aqui ai grupos volta e E aí e quer saber que eu vou voltar para o outro reino e olha a minha secundária falta 150 mil pontos acho que se eu ficar farmando eu consigo eu consigo tranquilamente E aí eu vou fazer um realocação né porque aqui tá bem bem manjado e então vou realocar aqui o lugar ah não aqui não o que não tenha nenhum castelo por perto a nossa aqui não e aqui não não aqui acho que tá bom vou dar uma farmada por aqui pegar madeira e aí e aí pedra pedra minério então já bate minha meta aqui do KVK né eu vou dar uma finalizada aqui no vídeo talvez acho que o próximo eu faça comprando o pacote do do caçador beleza então é isso espero que vocês gostem dessa gameplay deixe seu like comentem e compartilhem e se inscrevam no canal valeu e aí e aí e aí e aí e aí